Música Estamos aqui com o Padre Clóvis, assessor de comunicação da CNBB, que no encontro nacional da Pazcom vai falar sobre apresentar a RIBRA, Rede de Informática da Igreja no Brasil. Padre Clóvis, explica para a gente um pouquinho o que é a RIBRA. Então, para entender o que é a RIBRA, é importante voltar um pouquinho na história. Há uns 23 anos atrás, o Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais no Vaticano fez um pedido ao CELAM que se movimentasse a criação de uma rede na Igreja da América Latina. Então, deu origem à RIAL, Rede de Informática da Igreja na América Latina. A partir dali, os trabalhos da RIAL foram se expandindo, foram ganhando corpo, em integração, gerando comunhão, gerando espiritualidade na Igreja. Só que o Brasil acabou não entrando dentro da RIBRA, da RIAL, por conta da cultura, porque todos os países da América Latina, com exceção do Brasil, falam espanhol. Então, esbarrou num problema da língua do espanhol, porque no Brasil nós falamos português. Então, há quatro anos atrás, a assessoria da comunicação da CNBB foi num encontro em Honduras, e daí o Dom Cláudio Mariacelli, que é o responsável da congregação, do Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais, conversando com a irmã e disse, irmã, quando que o Brasil vai começar a se movimentar em rede? Fala lá na CNBB que eu quero essa movimentação, a Igreja precisa dessa movimentação em rede e tudo. Então, foi daí que surgiu a RIBRA, que é a rede de informática da Igreja no Brasil, atendendo a esse pedido do Pontifício Conselho para as Comunicações, mas ao mesmo tempo também gerando esse serviço, essa interatividade, essa comunhão da Igreja, juntamente com o Pontifício Conselho, em Roma, com o Celan, da América Latina, na Conferência Episcopal da América Latina, e em comunhão também com a Rial. Então, esse ano, precisamente, a começar em janeiro, eu vim para estar dando movimentação em todo um projeto que já existe há quatro anos. Então, nesse projeto tem várias iniciativas que vão começar, com capacitação das paróquias, com criação de ferramentas de rede, de interatividade para as comissões, para todo o trabalho que já existe na Igreja, tentar criar uma rede. Então, pelo que o senhor estava falando aí, é um trabalho que não é só âmbito nacional de CNBB, mas também de oceses, paróquias, como vai ser? Se, na verdade, a RIBRA é um projeto que nasceu, como todos os projetos da CNBB, que quer prestar um serviço para a Igreja. Então, a intenção é de criar cursos de capacitação, reflexões, encontros, seminários, como acontece já aos encontros da PASCOM, na verdade, é um braço da PASCOM, né? É um perfil da PASCOM que vai ajudar a criar a mentalidade de rede, favorecer com que as PASCOMs de cada diocese, de cada cidade, tenham também capacitação para entrar nas redes sociais, para explorar esse universo virtual, essa nova arena, né, que é o universo virtual.